Nós do Última Hora estamos aqui no Grande Negócio no Rio de Janeiro e nada melhor que estar entrevistando uma das palestrantes que vai estar conosco, que é a Adele Pitanga, uma mulher que encanta pela sua simpatia e ela tem um trabalho maravilhoso e vai falar sobre esse trabalho que é o Zonioterapia. Ela é esteticista formada e conhece muito esse ano. Querido, um beijo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela entrevista. Eu gostaria que você primeiro me falasse como é que ser uma profissional nessa área da estética, tendo a expertise na Zonioterapia. Então é muito gratificante, porque a Zonioterapia, além de tratar a estética, a beleza, a saúde, veio para ficar, para conquistar os nossos telespectadores, nossos clientes, amigos, familiares, pelos benefícios que dá a qualidade de vida que está dando para os nossos pacientes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai palestrar sobre a Zonioterapia. Palestrando sobre a Zonioterapia, creio que você traz várias áreas e vários segmentos, porque a Zonioterapia é muito... a Zonioterapia, certo? Ela é muito hoje utilizada pelos grandes profissionais. Fala um pouquinho sobre ela. Então, tem várias formas de tratamento de Zonioterapia. Tem bag, tem a forma sistêmica, tem a forma tópica, tem os cosméticos ozonizados, da Ozontec. Temos também shampoo, condicionador, pasta de dente, progressiva agora também com a Ozonioterapia. Então, hoje, a gama dos benefícios da Ozonioterapia com os cosméticos, com os produtos, com os tratamentos no gás, ozônio, que é triatômico e benéfico pela saúde, é muito bom mesmo e veio para ficar, para dar qualidade de vida para os nossos pacientes. Olha, eu quero muito te agradecer, como sempre, sucesso para o seu trabalho. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem quer empreender no nosso mercado. Então, empreender é não só querer o bem-estar, a saúde do paciente, que é o principal, mas levar alegria, levar conteúdo, mostrar para as pessoas que empreender não é tão fácil. Mas basta você querer buscar e se diferenciar, que isso é o mais importante. Obrigado, querido. E nós continuamos aqui. Aonde? No Grandes Negócios.